Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é um pudim com leite em pó. Olha esse pudim que maravilha, que eu já tô louquinha pra comer. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que se faz. Olha que maravilha. Pudim é uma sobremesa super fácil de fazer. Em primeiro lugar, eu caramelizo a forma. Fiz o açúcar queimado ali, derreti, tudo bem. É isso aqui. Agora eu vou deixar aqui separadinho. E no liquidificador eu vou colocar... Aqui já tem uma caixinha de leite condensado. Já coloquei aqui dentro. A mesma medida da caixinha, eu vou colocar de leite. Leite normal. Três ovos inteiros. Uma xícara de leite em pó. E uma caixinha de creme de leite. Vai tudo pro liquidificador. Agora é só bater e colocar na forma. Mexer um pouquinho o leite em pó aqui pra não ficar voando poeira. E agora eu vou bater. Agora que está bem batido... Eu vou colocar na forma. Vou tampar essa forma. Eu vou fazer no forno em banho-maria. Então agora eu vou colocar água quente dentro dessa forma. E vou colocar no forno. Eu já coloco água quente aqui dentro. Então o pudim ficou mais ou menos uma hora. Uma hora e vinte no forno em banho-maria. Deixei ele na geladeira a noite toda. Uma dica pra gente de desenformar o pudim. Como ele ficou paradinho o tempo todo. Ele dá assim meio que uma grudadinha na forma. Então eu vou com a faquinha. Descolando a beiradinha. Desgrudando ali. E fazendo um movimento assim com ele. Até a gente perceber que ele está girando lá dentro. Quando a gente vê que ele está girando. Ele está solto. Então a gente pode tirar da forma. Que ele não vai ficar grudado. Não vai quebrar. Olhe. Sai inteirinho. Então essa foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostaram, dêem seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Não esqueçam, gente. Quem ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve. Olha esse pudim. Que maravilha. Muito gostoso, gente. E aí E aí E aí E aí